MÚSICA Esse vídeo é inapropriado para menores de 16 anos por conter cenas de violência. Mas caso você seja mais velho, separe sua pipoca e seu sulquinho de laranja para dar aquela relaxada e aproveite o vídeo. Ai, que delícia! Fala, bro! Sejam todos bem-vindos a mais um Quest Live. Quem fala com vocês é o Fê Noronha. E vamos lá, meu povo. Continua a sua série aqui do Miringoos. A gente parou aqui na... Como é que é aquilo ali? Fugaville. Fugaville. Sei lá. Sei lá, o que é isso, mano? Minas Interestelares. Vamos lá. Vestiga o chamado de socorro. Legal. Vamos ver o que é isso aí, então. Vamos ver o que é isso aí, mano. Então, vamos lá. Minas Inter... Posto avançado, 42 Minas Interestelares. Meio sinistro, né, galera? O que é isso? Ah, achou que ia me pegar, né? Eu assisti Alien. Não vem não, filho. Vai fora. Ok. É você? Ufa. Achava que eu já era. Obrigado por me ajudar a escapar. Um desastre de hordas de... Ah, buga esses bichinhos aí. Bugos atacaram a estação. Consegui ativar o sinal de socorro antes de virar casulo. Ainda bem que você está aqui. Você precisa nos ajudar. Levaram a maioria dos meus amigos. Mas tem a impressão de que ainda podemos resgatá-los. Afinal, consegui sobreviver um bom tempo no casulo. Só tem um problema. As unidades do gerador que alimentam esse trem foram desconectadas. A gente sabe que é uma bela surpresa. Tem uma bela surpresa aguardando no final da sala, o gerador. É. Mas não podemos ficar sentados sem fazer nada. Temos que ajudar meus amigos. Vamos lá. Entendeu? Com certeza no final deve ter um boss, né? Será que sim? Será que não? Não sei. Vamos lá. Estamos com dois companheiros aqui agora. Meu, ninguém vai ligar a luz aqui não, gente? Se eu pegar a contabilidade... Não, fica só 200. Ok. Aquela propaganda ali, galera. Stunt Deliver. Se eu apertar o meu celular, ó. Antes de gravar, eu tinha apertado aqui pra ver o que que era. Ah, dá pra comprar. É aí que vem o dinheiro, ó. Player 2, né? Opa. Legal. Cobrimos que tem agora Player 2 também. Se quiser jogar com um amiguinho, a gente já sabe, hein? Sinistro esse negócio aqui, mano. Bem que nós estamos em trio aqui, né, galera? Caramba, mano. Boa dor. Ah, entendi, ó. Pula aqui. Ah. Hum. É fora. Se é da alienígena, é o caramba. Vem aqui, ó. Vamos meter bala aqui, ó. Ah, ligamos a luz. É, a energia foi restaurada. Legal. Go, go, go. É fora. Nossa, me acertou nojento ainda. Toma, vem. Vem aqui, ó. Verdade. Pegar impulso com a arma. Ele sobe, né? Vamos lá. Falei. Opa. Opa. Boscada, é? Vamos ver. Legal. Vamos entrar no trem aqui? Certo. Vamos pegar o trem até o sítio da escavação. Ok. Olha que legal a animação, cara. Ah, acho muito da hora o jogo assim, mas na moral. Atenda, Goose. Vejo que encontrou o ponto de escavação principal. Estou detectando uma atividade intensa de bugos na área. Tenha cuidado. Beleza. Ele ia falar, mas que diacho é bugo, cara? Essas coisas aqui, ó. Bugo, viu? A área de escavação. Aqui deve ser a última área. Opa. Esses aqui são diferentes. Esses azulzinhos aqui. O que vocês fazem? Prova essa gosma, que eu não quero nem descobrir o que é. Vou salvar a galera aqui. Legal. Ah, vai todo mundo com a gente aqui? Que bom, hein? Uh, a festa, cara. Boa. Nice. Nem vi me acertando. Vamos lá, galera. Ai, toma bomba então aí. Opa, eu fico vacilando aqui que eu estou com um pontinho de HP só, cara. Usaria muito um HPzão aqui pra nós. E aqui, cadê? Oê, beleza. Sai fora. Esses voadores aqui que são os problemas. Sai fora. Por que essas bombas acabam rápido? Tinha que ser umas 10 pelo menos, né? Vamos avançar. Opa, eu tenho que apelar aqui, galera. Tem que apelar. Tem jeito. A galerinha está caída. Não está passando bem. Caraca, mano. Opa, eu tenho que apelar o HP de novo. Opa, eu tenho que apelar o HP de novo. E aí, o elevador. Ah, eu tenho que apelar o meu perfuso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sai fora. Ah, aqui também tem um tipo de bala ali, agora que eu vi, galera. Marcando um 8, se você apertar... Ah, eu queria usar aqui pra vocês, aqui não vai dar. Vamos lá. E aí? Vamos descer um cada vez mais, vamos lá. Ai, bicho nojento, ele me acertou. Esse que voa é um saco, né, galera? Nossa. Sai fora, sai fora. Sai fora. E aí? O que que rolou? Tá bem fundo agora, né? Eita! Pô, mãe deles? Nossa, mano, que bicho nojento, né? Só tem que ser no zoinho, só. É. Aí, ferrou, porque o ponto vai ter que ser só aqui. Vou alguém, cara, acertar. É assim, eu não consigo acertar também, não. Ai, nossa, desceu de uma vez. Trai suer, vocês viram? Caraca, que traição, hein? Nossa, ignorância, né? Vamos lá, então, de novo, gente. Ligeirinho, né? Ah, tem dois carinhas agora ajudando, né? Que loucura. Nossa, a gente nem esperou o Warn aqui. O Warn é o caramba, mano. Que loucura, mano. Aqueles carinhas que nem esperam a apresentação do chefe, sabe? Ai, meu Deus do céu, mano. Ah, é só no olho lá mesmo. Ih, mergulhou agora. Boa, vai, 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 vai. Tipo, aqui, o modo especial. Bem agora que ele mergulha, né? Que saco. Isso, peraí. Mergulha não, mergulha não. Mergulha não, pelo amor de Deus. Boa. Ganhamos, galera. A gente morreu uma, né? Pra ele. Nem contei, eu acho que foi uma. Mission complete. Isso aí. Não, morremos duas. Não é que isso aí. Novas melhorias, vamos lá. Busquei vestiante, né? Panam, panam. Panam, panam. Dá um gás no estilo espalhado quando está no ar. Mega goose? Louco de armas. Armas obtidas vêm com função extra. Ah, pode ser. Pode ser esse aqui? Vamos ver. Consigo aqui. Vamos ver se a gente tem um ajudante novo. Um ajudante novo não. Vamos ver se a gente tem aqui um negócio novo. Ah, vamos testar esse aqui. Não. Não, apertei errado. Peraí. Aqui, ó. Não, a gente não tem um ajudante novo não. Chato. Peraí, vamos tirar esse do medidor aqui, galera. Nossa, cinquentão. Deixa eu ver. Ah, vamos deixar esse aqui. Esse aqui é bom. Ah, por enquanto eu não consigo usar mais nenhum. Ok. Vamos lá. Vou testar depois. Aham. Pra cá. E agora aqui, ó. Estou abandonado. Não entre. Caraca. Então é isso aí, meus queridos. O vídeo já ficou grande, tá? Vamos deixar aqui pra ficar essa primeira parte dessas minas interestelares. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem aí. Um grande abraço, Fio Noronha. E fui! Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri